Bom dia. Quem está ouvindo responde bom dia. Bom dia. Agora sim. Melhorou um pouco. Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é José Carlos Carreira. 99% das pessoas que me conhecem me chamam por Carreira, então fiquem bem à vontade. Na hora das perguntas, pode chamar por Carreira. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou engenheiro de formação. Andei um pouquinho no começo da minha carreira na área técnica, mas logo, por alguma coisa assim do destino, porque não foi uma escolha minha, foi do meu diretor, eu fui jogado na área de marketing, sem saber o que era. Eu fui para a área do marketing. E lá fiquei. Eu gostei. No começo eu não gostei, mas quando começaram a vir as viagens, os eventos, eu falei, poxa, com 21 anos de idade, eu acho que era uma coisa bacana para... Eu comecei a curtir. Depois eu vi que a coisa era mais embaixo, mas o bichinho mordeu e eu nunca mais saí da área de marketing. Na área de marketing, eu fiquei em poucas empresas. Um pouco reflexo do que era um profissional do século XX e também entrando no século XXI, eu trabalhei em poucas empresas. Eu trabalhei na Fiat, eu trabalhei na Mercedes-Benz Automóveis, um pouco na Alemanha, um pouco em Juiz de Fora e muito em São Bernardo do Campo. E depois eu trabalhei muito tempo na General Motors, em todas as áreas marketing. Então eu passei por praticamente todas as áreas de marketing de uma indústria automobilística, que é diferente, bem diferente de alguns outros ramos. Mas aí em um certo momento da minha vida, quando os cabelos começaram a ficar brancos, eu falei, eu preciso planejar a minha próxima profissão. Não dá para eu ficar só nessa do marketing. E comecei a estudar uma série de outras coisas. Como marketing, eu sempre me incomodava, mas me incomodava muito. Quando a gente chamava nossas agências, e eram todas as agências grandes, eu não vou citar o nome, porque até talvez tenha alguém por aqui. Mas quando eu chamava as agências de propaganda para trazer as propostas de campanhas e tudo mais, sempre vinha aquela... Primeiro aparecia uma campanha esdrúxula, depois uma assim mais ou menos, e aí a terceira mais louca ainda. É claro que eles queriam que eu escolhesse a do meio. Quando você tentava interferir, não, mas por que assim não assado? Um olhava para o outro, não entendi nada de comunicação. E era assim, né? Então você fala, não, mas por que não vermelho? Você sugeria alguma frase? É de marketing, não é de comunicação. Não entendi nada do público consumidor, do público-alvo. Enfim, claro que isso não era assim na cara. Só depois que tinha muita amizade, muita cerveja compartilhada, E aí a gente sabia que havia isso. Nós somos os distintos, nós sabemos o que é. Isso me incomodou tanto que eu quis fazer o seguinte, eu quis juntar então a minha próxima profissão com uma deficiência que eu tinha. Então eu planejei que minha próxima profissão seria eu professor, ou eu na área acadêmica, academia. E eu queria isso da comunicação. Então eu comecei uma saga que demorou alguns anos, e eu fiz então mestrado e doutorado na ECA USP, para entender de vez que raio é essa coisa de comunicação e tudo mais. E aí eu me apaixonei por uma senhora, uma senhora já bem idosa, mas fantástica e cheia de vigor, que se chama semiótica. Alguém aqui já ouviu falar em semiótica? Ah, que bom. Semiótica, como uma das minhas professoras, ela falava, não é uma ótica pela metade. Semiótica é a ciência, é uma parte da ciência da comunicação que estuda o significado das coisas. Então eu vestido desse jeito aqui, vocês estão me lendo e me interpretando. Se eu tivesse de bermuda, camiseta, todo tatuado, eu ia ser interpretado de uma outra forma. Se eu tivesse com o uniforme do Palmeiras, eu ia ser interpretado de uma maneira completamente diferente. A gente é passível de leitura. Nós lemos, e isso significa alguma coisa na nossa mente. A gente provoca sempre, qualquer estímulo externo, provoca uma leitura na nossa cabeça, e a partir daí eu formo conceitos, significados. A semiótica estuda isso na grande profundidade, muita profundidade. Então quando alguém vem e mostra uma campanha para mim, eu vou falar, olha, não é o meu gosto. Mas não importa. O que importa é o que você quer comunicar. Para quem você quer comunicar. Quais são os signos que você está usando que vai bater com a cultura da pessoa que vai interpretar isso. Então eu saio dessa jogada, não é uma questão de gosto, de julgamento meu, mas sim uma questão de entender o que a cultura está pedindo e o que ali está sendo colocado. Quais signos, quais símbolos estão sendo colocados. Bom, muito bem. Então, daí eu virei professor. Hoje eu sou professor universitário. Eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, na área de design, e no Instituto Europeu de Design, o IED, onde além de ser professor, eu também cuido das parcerias acadêmicas. E é interessante que eu acabei indo para o design. Por que o design? Porque o design hoje é uma das poucas disciplinas e profissões que olha para o ser humano. Eu costumo dizer agora, como bom marqueteiro, tipo assim, eu sou de Santo André, eu posso meter o pau na minha cidade. Quem não é de Santo André, eu vou ficar chateado. Então, como eu sou marqueteiro, eu posso falar isso. O marketing promete, o design entrega. Então, o design, ele olha realmente o ser humano. Ele vai olhar a necessidade do ser humano. O que está dando uma dor nele? E ele nem sabe, ele nem percebe isso. E eu consigo entender essa dor porque eu uso os pilares do design, que o primeiro é empatia. Então, eu vou me colocar no lugar dele. Depois, eu vou cocriar com todas as áreas que têm a ver com esse problema dele na minha empresa. E, por fim, eu vou prototipar. Muito bem. Muito bacana. Então, essa foi a minha vida. Então, eu passei para a área... Me formei nas exatas, em tecnologia, essas coisas. Não pratiquei. Mas isso ficou em mim. Depois, eu fui para o marketing. No marketing, eu queria ver a lógica da engenharia na comunicação. Não vi. Fui buscar na academia. Na academia, eu me formei em semiótica. A semiótica, para mim, é engenharia da comunicação. E, a partir daí, eu comecei a transitar tanto na área empresarial quanto na área acadêmica. Muito bem. Então, agora, quando me chamaram aqui para falar para vocês, com a ligação com a Votorantim, que já de cara agradeço a Votorantim esse trabalho enorme que eles estão fazendo aqui, a Votorantim Academia, o objetivo dessa nossa conversa era trazer algo de novo para vocês com relação à linguagem. Muito bem. Então, eu fui praticar um pouquinho aquilo que eu estou falando aqui e me colocar no lugar da Votorantim. O que a Votorantim fala? O que a Votorantim está divulgando para as pessoas? Bom, eu li tudo o que estava disponível. E eu montei uma nuvem de palavras. Infelizmente, a gente não consegue projetar aqui, mas ela está na minha cabeça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a usar uma tecnologia, assim, de ponta. É uma tecnologia que nunca, ultimamente, está sendo utilizada, porque ela é muito nova. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar e vocês vão montar uma imagem na cabeça de vocês. Funciona assim. Acho que nunca ninguém ouviu falar disso. Então, uma coisa funciona assim. Como nos velhos tempos, como na época das tribos, quando a gente ainda era caçadores e coletores que ficavam em volta da fogueira, é assim que a gente vai fazer. Então, conforme eu vou falando para vocês, eu vou pedir para que vocês imaginem as coisas na cabeça de vocês. Por dois motivos. O primeiro é que, para eu gravar as coisas, para a gente gravar umas coisas na nossa memória, eu preciso atuar num nível mais límbico de vocês. Quem não souber, por favor, levanta a mão. Que é essa parte mais emocional, que é o nosso lado direito do nosso cérebro. Então, eu preciso comunicar com ele. Para eu me comunicar com ele, eu não posso ficar só na linguagem da palavra. Eu preciso usar a linguagem da imagem. Como eu não tenho uma tela, eu vou usar e abusar da tela de cada um de vocês. Essa telinha que vocês têm aí dentro da cabeça, que a gente chama de realidade. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que era essa imagem. Depois de ler muito, tudo sobre isso, eu peguei e fui escrevendo no programinha que monta nuvem de palavras. Escrevi, escrevi. Quando eu terminei, coloquei, cliquei lá e apareceu. O que apareceu no centro? De uma maneira gritando, assim, muito forte. O que a Votorantim está dizendo para mim de uma maneira muito forte? Está dizendo inovação. Foi a palavra que apareceu mais forte. A segunda palavra, forte, acho que na mesma intensidade, era futuro. Muito bem. Depois se seguiram várias palavras desse cluster. inovação, tal, sustentabilidade, tal. Então, o core, o centro desse slide era assim, com muita inovação, muito futuro, transformação. Poxa, bacana. Isso é muito legal. Aí, no entorno, e olha só, isso é o programa que faz. Quem gosta de Xing, O Segredo, qualquer coisa assim, eu apertei lá e a coisa aconteceu. O entorno disso tinha, de um lado, cimento, do outro lado, energia. Do lado do cimento, tinha 100 anos. Do lado do cimento, tinha história. Do lado da energia, tinha essa questão da transformação e tudo mais. Perenidade. Então, o entorno dessa nuvem tinha 100 anos, história e perenidade. Aí você fica pensando, pô, ok, então eu tenho inovação no centro, eu tenho futuro no centro, mas em torno disso eu tenho 100 anos, eu tenho história, eu tenho perenidade. O que que isso faz a gente começar a refletir? Que a missão está clara. Eu sei para onde eu tenho que ir, eu tenho que pensar o futuro. Eu preciso inovar, inovar é uma coisa sistêmica, que eu preciso estar toda hora trabalhando a inovação para conseguir competir. Competência, eu gosto de usar a palavra concorrência, que é você correr com alguém. Então, você tem que ser mais rápido do que aquela pessoa. Você está concorrendo com alguém. É aquela história que se você um dia vai para fazer um safari fotográfico na África, você vai com o seu melhor amigo, aí você está andando lá e eles falam, olha, fica perto aqui do carro. E você um dia, uma hora se distrai, vai você com um amigo mais para longe e de repente dá de cara com uma leoa faminta. Ela olha para vocês dois, vocês olham para ela e ela começa a correr na direção de vocês. O que que vocês vão fazer? Se virar e correr. A pergunta é, você tem que correr mais que a leoa ou mais que o seu amigo? A partir desse momento, ele é um concorrente seu. Ele está concorrendo com você. Ele está correndo com você. Se você correr mais rápido que ele, você se salva. Porque o almoço dela vai ser ele. É cruel assim e é cruel assim o mercado. Então, isso para mim é a melhor visão da concorrência. É Darwin. É seleção natural. Bom, muito bem. Então, como é que fica essa questão desse mapa que está na cabeça de vocês agora, que no centro tem inovação, transformação, futuro, e no entorno tem 100 anos, história. Olha, eu fico muito tranquilo quando eu vejo isso. Porque quando a gente fala de propósito, o propósito, ele tem que nascer no etos da empresa. O que que é o etos da empresa? É a história dela, é a crença dela. E a história da empresa é muito forte. ela tem um legado muito forte e ela se apoia nesse legado para olhar para frente. Ok. Muito bem. Então, eu vou me delimitar aqui então a falar sobre o futuro. Já que o futuro é o que ele está olhando, já que a gente está falando a linguagem do futuro, vamos olhar para o futuro. eu vou fazer um pequeno exercício com vocês porque agora é assim, a gente vai mesclar semiótica, a gente vai mesclar antropologia, a gente vai mesclar um pouquinho de sociologia e a gente vai mesclar história e biologia. E eu vou estar falando tudo isso de uma maneira muito rápida, mas só para vocês entenderem de onde eu estou extraindo esse pequeno recorte desses pequenos minutos que eu fico aqui com vocês. A primeira coisa que eu vou pedir é o seguinte, eu vou pedir para que todo mundo feche seus olhos, assim a tela que eu vou precisar fica melhor, fica mais ativada. Por favor, todo mundo feche os olhos e eu estou olhando quem não está fechando. Por favor, não, fecha, confia, fecha, é difícil, eu sei, fecha, ok, obrigado. Então, vamos lá, todo mundo com os olhos fechados, imagina o seguinte, eu quero que vocês imaginem como é que é o mundo hoje. Ok, podem abrir os olhos. Alguém imaginou escrito mundo hoje? Uma palavra mundo hoje? Não, eu ficaria surpreso se alguém tivesse feito. A gente não faz porque a nossa mente não funciona com escrita, ela funciona com imagens. Por quê? Porque ela está ligada ao nosso sistema límbico, que não sabe ler nem escrever, mas é ele que decide tudo. Então, a imagem é muito forte. Então, quem aqui, tendo uma imagem na cabeça, imaginou aquele globo bonito, azul, verde? quem fez isso? Uma pessoa, outra pessoa aqui, outra lá. Muito bem, obrigado por compartilhar. Quem aqui imaginou uma paisagem assim de uma cidade? Ah, olha só, muito bem. Quem daqui imaginou uma paisagem da natureza? Uma pessoa imaginou uma paisagem da natureza. quem aqui imaginou pessoas? Bastante gente também imaginou pessoas. Muito bem. Então, quando a gente fala de mundo hoje, é tudo isso. É o planeta, como nossa grande casa, são as cidades, é a natureza, são os seres humanos. E quando a gente fala de futuro, desse... Ah, alguém pensou em tecnologia, aquelas imagens de tecnologia? Não, né? Que bom. Então, é o seguinte, falar em tecnologia, só um detalhe. Quando a gente fala... Eu vou falar outra palavra, então não precisa fechar os olhos. Tecnologia. Imaginem tecnologia. Que cor que é a tecnologia? Azul. Pode até ser cinza também, mas depois vocês dão um Google Image? Não agora que eu sou carente. Eu preciso que vocês fiquem prestando atenção em mim. Vocês dão um Google em tecnologia e vocês vão ver que todas as telas de um monte de representações são com fundo azul. Azul escuro. Azul parecido com isso. Óbvio. Então, se eu quero comunicar tecnologia, eu vou usar azul. Se eu começar a usar outra cor, eu vou entrar em choque com a cultura local. então só um pequeno detalhe aí de semiótica. Muito bem. Voltando, então. Então, a gente vai falar de futuro. Quando a gente fala do futuro, do mundo, eu posso pensar em tudo isso. Mas o que nós, quando vamos pensar em futuro, principalmente quem trabalha com design, ou eu vou tirar a palavra design e usar a palavra projeto. Quando a gente está projetando e eu preciso projetar o futuro, eu preciso pensar nas pessoas. Eu preciso pensar no que é legal para elas, no que não está sendo legal para elas. E é aí que eu vou conseguir definir qual vai ser esse futuro. Uma pausa aqui. A questão do futuro é uma questão muito complexa. A gente sempre fica pensando o futuro e muita gente fica assim, ah, eu tenho uma esperança. Esperança, principalmente aqui no Brasil, esperança é uma palavra colocada como positiva. Tem até aquela história da caixa de Pandora, tudo foi embora e sobrou a esperança. A esperança é a última que morre. Deveria ter morrido. Sinceramente. Porque esperança, a esperança do jeito que a gente conhece, não é uma coisa legal. Esperar um futuro, você ficar esperando, é uma posição passiva de você ficar na espera que algo vai acontecer. A espera de um milagre. Um filme muito bom, por sinal. Então, a gente tem algumas armadilhas na nossa vida. A primeira armadilha é o passado. O passado eu costumo chamar de paraíso perdido. Então, sempre quando a gente está assim, meio, né, assim, você vai buscar um paraíso perdido seu. Um momento da sua vida que foi legal, que tudo deu certo, aí você fica um pouco naquela nostalgia e você fala, isso nunca mais vai voltar. Aí você começa a ficar também, ah, né, aquela coisa. Então, isso é uma armadilha. Se a gente quiser pensar em felicidade, por exemplo, um futuro feliz, isso é uma armadilha. Você ficar atrelado aos seus paraísos perdidos. A outra coisa é o futuro. Se eu ficar pensando no futuro, esperando o futuro, eu vou idealizar alguma coisa, eu vou colocar aquilo como um ideal e vou ficar só esperando que aquilo aconteça. Então, hoje, a gente está inundado de ideologias, de ideais, de um monte de coisas que prometem um monte de coisa para a gente. Já diziam os antigos gregos que para a gente ser feliz, a gente tem que estar no momento presente. O tal do Carpendie e tudo mais. Então, até usando, como falaram aqui, que isso aqui é uma ágora, né? Então, eu vou trazer também os gregos aqui à baila e a gente vai pensar que os gregos já pensavam nessa questão do bem viver, estando no momento presente e viver o momento presente. Mas aí alguém vai me perguntar, não, mas peraí, mas como é que eu vou prever o futuro se eu tenho que ficar no momento presente? E esse é o segredo. Não é o filme nem o livro também. Mas a questão é a seguinte, você está no presente e você vai olhando o presente, sentindo o presente, você vai ver o que está acontecendo aqui e você vai projetar um futuro. Você não vai esperar esse futuro, você vai fazer esse futuro. Como? No presente. Então, construir o futuro é começar, iniciar um presente diferente. Construir o futuro é pensar e fazer um presente diferente. Então, eu estou no futuro, mas eu estou no presente fazendo ele diferente. Qualquer coisa, um pequeno gesto. Na sequência, a gente vai ter o pessoal do Namoa e acho que eles vão contar um pouquinho das coisas que eles fazem. E vocês vão ver que são pequenas coisas que estão feitas hoje para melhorar um futuro. Então, isso é importante, essa perspectiva de tempo, de passado, de presente e de futuro que a gente precisa trabalhar na nossa mente. E quando eu falo de seres humanos e tudo isso, agora que eu abri esse parênteses, eu vou voltar. Nós, seres humanos, a gente começou como caçadores e coletores. Ou seja, a gente viveu em tribos. A gente vivia até antes, né? Antes do Homo Sapiens, nós éramos alguma coisa, enfim. O Homo Sapiens tem aí uns 100 mil anos, 70 mil anos, por aí, né? Então, antes disso, a gente estava evoluindo até chegar nessa evolução que a gente está hoje. E nessa questão da evolução, aconteceu uma coisa muito importante. A gente já tinha o cérebro reptiliano, o instintivo, a gente já tinha o cérebro límbico, que era o emocional, e a gente adquiriu um terceiro cérebro, que é o cérebro, que é o new cortex, que é a nossa razão, a nossa consciência. Muitas religiões colocam isso como, assim, eu provei do fruto do conhecimento, né? Outras religiões deram uma conotação mais, assim, pecaminosa e sexual para isso. Ainda colocaram a mulher no meio, nada a ver. Então, a gente tem essa coisa de eu fui lá e provei de um fruto do conhecimento. O que significa isso? A partir de um certo momento da nossa evolução, o córtex foi ativado, a gente teve essa evolução. e eu tive consciência que eu vou morrer. Eu tive consciência da finitude do ser humano. O que significa isso? Que eu vou morrer, que os meus entes queridos vão morrer, e que tudo isso passa. Como é que eu vivo com isso? Eu comecei a sofrer muito. Nenhum outro animal tem isso. Isso foi a expulsão do paraíso. Então, a partir daí, eu deixei de viver conforme as normas da natureza e comecei a viver contra a natureza. Eu comecei a modificar a natureza. Eu comecei a fazer de tudo para estender a minha vida o máximo possível nessa natureza. E isso nos causa muitas vezes algumas dores. Então, qual foi os remédios para isso? Religião. Porque a religião te promete uma outra vida. Não fica tranquilo se aqui não der certo, depois, se você estiver dentro dos preceitos, seguindo as palavras, tudo mais, você vai ter uma vida melhor e você vai encontrar com todos os seus entes queridos. Até com o cachorro, até com o cachorro. Então, isso é legal, isso é bacana, é muito forte isso. Eu diria que não tem como ir contra isso. Mas muita gente, existem muita gente que não acredita nisso. E aí, como é que eles fazem? A sabedoria diz para que eles vivam o momento presente, que eles sintam o presente. Então, tá. Voltando, então, ao nosso aspecto do futuro. Pincelhei com vocês alguns conceitos. Voltamos à nossa questão do futuro. para eu pensar o futuro, eu preciso começar a trabalhar uma coisa chamada o quadrado semiótico. O que é o quadrado semiótico? Eu contava ter um apoio aqui, não tenho. Então, eu vou precisar de alguns voluntários. Eu preciso de quatro pessoas voluntárias. Quem poderia ser? ninguém vai ser voluntário? Ah, já temos um voluntário. Por favor, fica aqui. Mais para cá, porque a filmagem pode não pegar. E aí, você fica logo aqui. Aqui, um pouquinho mais para cá. Muito bem. Então, gente, já que não tenho mais dois, a gente vai... Eu preciso de um par. Ah, olha aí. Então, fica aqui. Vou formar um quadrado. Fica aqui. E você, por favor, fica aqui. Aí, muito bem. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou ficar pedindo nome nem nada, mas já fica aqui os meus agradecimentos. Então, é o seguinte. Você é a realidade, é o hoje, é o real. Então, ele é o real. Se ele perguntar o nome dele agora, ele vai falar real. Ok? Você se chama, a partir de agora, ideia, ideal. Ok? Muito bem. Existe na semântica, na semiótica, uma dialética. Para eu entender o real, eu tenho que entender o imaginário. Eu tenho que entender o ideal, a ideia. A ideia é uma coisa subjetiva. O real, vamos tirar o cante da parada, o real é uma coisa ali, que está acontecendo aqui e agora. Então, o real, ele está vivendo aqui e agora. Está botando o término dele, ficando elegante. Beleza, ele está aqui e agora. Ele não. Ele está em algum lugar. Ele está ou na... no churrasco do fim de semana. Ele está pensando em um apartamento que ele vai comprar. Ele está pensando em alguma coisa. Então, ele está no ideal. Ok? Só essa oposição aqui, eu não vou conseguir compreender as coisas. Porque eu vou ficar nessa dialética. Então, ou eu vou para o real, ou eu vou para o ideal. Ou vou para o certo, ou para o errado. Ou eu vou para a vida, ou para a morte. Ou eu vou para o masculino, ou para o feminino. E isso, essa dialética, não constrói nada. Então, eu preciso expandir isso. Como é que eu expando? Eu vou fazer um cruzamento assim e vou criar uma nova posição de valor que nega ele. Que é o não ideal. Ok? Então, ela é não ideal. Ela não acredita. Ela é uma iconocastla. Ela quebra tudo que é idealizado. Ah, mas os comunistas. Não, nada de comunista. Ah, mas e os progressistas? Nada disso. todos vocês têm a mesma estrutura narrativa. Não concordo com nenhum de vocês. É ela. E esse aqui, ele nega o real. Nada é real. O Kant já dizia. Tudo isso aqui é uma ilusão. Nada é real. Então, eu tenho aqui quatro posições. Ok? Muito bem. Então, é assim. Eles dizem para a gente viver a nossa realidade. Eu tenho que realmente entender a realidade. Eu tenho que olhar as coisas pelo olhar do outro. Porém, como é que eu vou construir o futuro se eu não for para o ideal? Então, eu saio dessa posição, admito negar tudo da realidade. Ou seja, eu faço uma negação de tudo isso. E aí, eu vou fazer o que a gente chama de uma transcendência. Eu vou imaginar um ideal legal que vai resolver os problemas que eu estava lá no real. Então, eu faço aqui um exercício meu de começar a construir uma coisa que não está lá, mas que eu vou conseguir construir. Eu pergunto assim, e se? E se for possível? E se eu tiver tecnologia? E se eu conseguir? Muito bem. Eu fiz isso. Eu imaginei tudo isso. Só que eu não posso ficar nesse mundo da espera. Então, eu volto para cá, nego tudo isso. Eu já tive essa experiência e agora eu vou voltar para o real e começar a aplicar. Então, eu faço esse caminho. Se vocês pegam, depois vocês forem pesquisar o quadrado semiótico, é exatamente isso. Por exemplo, tem o ser, o parecer, o não ser e o não parecer. Uma coisa que parece, mas não é, é uma bolsa Louis Vuitton da 25 de março. é falso. Porque ela parece, mas ela não é. Uma coisa que não é e não parece, é uma mentira. Uma coisa que é, mas não parece, hum, alguém que está no armário, talvez. Ele é, mas ele não parece ser. Ele está oculto, é um segredo. E aquilo, quando a gente consegue fazer tudo isso, esse diálogo, aquilo que é e parece, é uma verdade. Podem voltar para o focar de vocês, palmas para eles. Então, gente, a proposta aqui se chama pensamento alargado. O que é pensamento alargado? Pensamento alargado é você transitar nessas posições. E para você transitar nessas posições, você precisa enxergar pelo lado do outro. Você precisa anular a sua posição e enxergar o lado do outro. O que significa isso? Empatia. Empatia. Empatia é a proposta que eu coloco aqui para vocês para a gente começar a criar o futuro. É se colocar no lugar do outro e começar a enxergar o que o outro enxerga. Como a gente está aqui, correndo com o tempo e com algumas dificuldades, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. vocês estão vendo essa caixa? Todo mundo está vendo? Provavelmente, vocês estão olhando três faces dessa caixa. Essa primeira aqui que está de fronte para vocês, essa lateral aqui que vocês conseguem ver também e vocês conseguem ver um pouquinho da parte de cima. Não é? Então, com o olhar que vocês estão tendo na posição que vocês estão, vocês me falam, isso aqui é uma caixa, tem uma máquina de escrever vermelho em cima, tem uma outra coisa, um monte de quadradinho aqui e tem uma luminária aqui. É isso, não é? Vocês estão vendo isso? Só que eu não. Eu estou vendo uma outra coisa, eu estou numa outra perspectiva, eu estou vendo outro monte de quadradinho, um monte de coisa escrita e eu estou vendo uma máquina fotográfica. Que vocês só vão enxergar isso se vocês tomarem a minha posição, enxergar a vida como eu enxergo. Então, esse é o grande, é uma coisa simples, mas é o grande segredo para a gente pensar o futuro. É a gente se colocar no lugar do outro, de vários outros, e quanto mais a gente se coloca no lugar do outro, mais perspectivas diferentes a gente começa a entender para a gente depois ir para o futuro, usar o e-se, pirar, fazer alguma coisa que não existe, aí volta para o real e começa a construir. Então, isso nada mais é do que empatia, mas eu chamo de pensamento alargado porque a gente começa a expandir o nosso pensamento. Empatia não é porque eu estou me doando e sentindo o que ela está sentindo, não. Eu estou olhando por ela e estou aprendendo muito, mas você tem que se liberar, porque se você começar a julgar, entra uma pessoa aqui, vestida de alguma coisa diferente, fala, nossa, que mau gosto, acabou a empatia, acabou, porque eu tenho que olhar o mundo pelo olhar dele totalmente desarmado dos meus valores. Por exemplo, eu não sei se alguém já viu alguma história dos refugiados, principalmente dos sírios, que é o que eu fiquei mais próximo. Então, você pensa, você vê uma mulher com o hijab, por exemplo, ou ela toda de negro. Eu tive essa experiência em Foz do Iguaçu, ela estava andando no shopping e a garota estava indo atrás dela e chamando ela de terrorista, mulher bomba, filha do Saddam. Gente, isso é porque ela tem uma imagem, assim como a azul é da tecnologia, ela gravou uma imagem, ela não, as pessoas que deturpam a religião do islam. Ela tem uma imagem que transmite isso. Agora, se você for olhar a vida pelos olhos dela, você vai ver quanto que ela está sofrendo, quanto que é difícil. Ela pode ser uma doutora em astrofísica e ter que largar toda a casa dela, tudo lá que hoje já virou bomba, já destruiu tudo e está morando aqui limpando o banheiro do shopping. Então, como que a gente melhora as pessoas, como a gente cria o futuro? É assim, gente, eu fui meio drástico até para dar uma introdução para o próximo assunto, mas é isso. Agradeço muito aqui, essa estada aqui com vocês, espero que vocês tenham assimilado pelo menos um pouquinho dessa questão da empatia, do pensamento alargado como uma ferramenta para a gente construir o futuro. Construir o futuro é fazer um presente diferente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, temos alguns minutinhos, temos cinco minutinhos para a pergunta, então fico à disposição de vocês. Ela vai te dar o microfone. Quando você fala em pensamento alargado, nessa visão sistêmica toda e da empatia, na tua experiência, como é que você instaura isso, como é que você trabalha isso dentro de um time para que você consiga que as pessoas passam a ter essa atitude, entendeu? De pensar, de ter essa visão, de ter esse pensamento alargado. o que a gente pode dar de insumos ou de insights para as pessoas estimular a elas? Tá. Então eu vou tentar entender a tua visão. Quando você fala de time, você está falando de um time de uma empresa que está resolvendo o problema de outra, você está falando de um time da empresa, um departamento, uma área que trabalha dentro... de um time de uma empresa e eu trabalho em uma organização não governamental. Certo. Então a gente tem se desafiado muito de que forma eu posso fazer tudo diferente. Eu tenho 22 anos, bom, há 22 anos eu fiz isso, e agora, como é que eu posso em busca desse meu propósito que eu tenho de viver numa sociedade com pessoas mais éticas, que forma é que eu posso fazer isso diferente? Então, eu tenho um passado que eu preservo que está lá o meu DNA, mas eu tenho que romper com esses meus modelos. Então eu preciso que esse time também, essas pessoas que estão comigo, comecem a exercer então isso, essa empatia, ter o posicionado, ter esse pensamento mais alargado. e como é que eu faço para romper um pouco isso? Porque muitas vezes isso é muito difícil. É bem difícil, mas primeiro, primeiro, existe um livro de um filósofo chamado Luc Ferri que eu gosto muito, fininho, facinho de ler, se chama Inovação Destruidora. Então, cuidado, nem tudo que você, nem todo o seu legado precisa ser modificado pelo contrário. São transcendências que você tem que fazer, não destruições, nada disso. segundo, exercitar. Então é chamar as pessoas, desafiá-las e começar a provocar que as pessoas façam esse exercício. Isso é uma técnica chamada etnografia, que vem da antropologia, é uma coisa que se pesquisa fácil, é um exercício que você faz mesmo. Então você pega, faz a pessoa em ambientes e começar a observar os ambientes sem julgar, sem julgamento, como se fosse um estrangeiro. sabe quando você vai para um país distante, totalmente diferente, mas você vai a viagem, está fazendo turismo. Então você está mais aberto a ver o que eles veem, você vai no mercado e fala, nossa, eles comem isso, você aceita isso. Esse espírito tem que ser passado para os seus colegas. Como? Com exemplos, com práticas, com alguém orientando para que eles começam a praticar empatia de fato. e aí conforme eles vão fazendo isso, quando vem um desafio, eles vão, todos eles juntos, pensar, mostrar quais são as suas visões. E você coloca todas as visões deles, sem julgar. As visões ficam todas mostradas e aí começa a clusterizar, começa a olhar essas... E aí, vamos prototipar, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa em prol disso? Vamos fazer um teste? É assim, mas é com a prática. uma coisa que eu aprendi é assim, você não ganha músculo lendo sobre musculação, você tem que ir na academia e sofrer pra caramba. É isso. Repete o autor pra mim, por favor. Luke, L-U-C, Ferri, F-E-R-R-E-Y. Inovação destruidora. Alguém mais? Fala, Lucas. Tudo bem? Tudo bom? Muito legal, parabéns pelo papo. Obrigado. Eu queria, bem uma pergunta, mas acho que seria interessante se você pudesse discorrer sobre como que é esse processo de eu abrir mão de quem eu sou, das minhas verdades que eu tenho tão sólidas e conseguir me confrontar mediante as verdades dos outros. e como é que fica eu como indivíduo nesse processo? Como que isso é positivo? Como que isso é negativo pra mim? Pela suas experiências e tal. Não é fácil. Não é fácil. Como eu falei, você tem que exercitar esse lado estrangeiro. Você tem que olhar coisas diferentes, ouvir histórias. Hoje está na onda dos podcasts. Começar a pegar um podcast e começa a ouvir, a treinar o ouvir. Eu acho que a escutativa hoje é uma coisa que a gente não está praticando. Então, ouvir, ouvir e ouvir. Tem um TED, TED, todo mundo, né? Aquelas palestras do TED lá de 15, 20 minutos. Tem um TED de uma cara que se chama Celeste Webbers. Celeste. E ela fala sobre saber ouvir. Ela dá cinco dicas, não, dez dicas pra gente ouvir e falar melhor, conversar melhor. E ela coloca algumas coisas. E a coisa mais importante que ela falou pra mim é, quando você está conversando com alguém, geralmente a pessoa está falando e você já está maquinando o que você vai responder. É como se você trucasse e a pessoa quisesse meter seis em cima. Você já fica ali, né? E aí quando a pessoa termina, você... Não, mas olha, tem gente que até é polido, né? Fez algum curso de vendas e fala, eu concordo com você, mas veja bem. O veja bem mata tudo. Então, calma. Quando a pessoa está falando com você, se desarme e fala, essa pessoa está me dando alguma coisa. Deixa eu absorver esse conhecimento dela, porque a visão dela é diferente da minha. Então, eu acho que esse é o caminho. É treino, é treino, é muito treino. E aí, como é que fica você como indivíduo? Você vai crescer. Porque quanto mais visões você incorpora pra você, você vai ficar multi. Você vai ficar poderoso, né? É isso. Alguém mais? Mais uma lá. Bom, primeiro, agradecer, né, por esse papo. Acho que foi super enriquecedor. Eu que agradeço a audiência. E eu trabalho com comunicação. Então, a gente tem esse desafio sempre de tentar pensar diferente, trazer maneiras diferentes de comunicar. E aí, você trouxe essa ideia de que as pessoas já têm, na maior parte das vezes, imagens formadas na cabeça. Então, trazendo um exemplo, quando a gente fala de gênero, por exemplo, as pessoas já vêm com o azul e o rosa. Exato. E aí, você trouxe, por exemplo, que quando a gente vai diferente disso, é possível que a pessoa nem absorva aquele conteúdo. Exatamente. E aí, eu fiquei com uma indagação, assim, como que a gente rompe esses padrões, né, sem fechar a porta porque a pessoa precisa ouvir. Porque, às vezes, a gente vai falar de gênero, por exemplo, e fala, não, não vou usar nem rosa, nem azul, vou usar laranja. Quanto que isso é efetivo ou manter uma comunicação como ela só perpetua esses padrões na cabeça das pessoas? Olha, a sua resposta, primeiro, é muito inteligente, muito oportuna e muito difícil de eu responder. mas o que eu diria para você é o seguinte, existem as pessoas que revolucionam, existem as pessoas que quebram tudo. Lembra aquela posição aqui, da garota que ficou aqui? Ela é aquela que quebra tudo. Eu quebro todos os ideais, as ideologias, a gente precisa passar um pouco por isso. Tem pessoas que gostam dessa posição e elas quebram tudo mesmo. E aí tem aquela famosa curva de adoção de produto lá dos early adopters, essas coisas. O que você está tocando é justamente o ponto central da ciência da transformação, da ciência da inovação. Então, a inovação começa assim, com alguém que se vestiu de... ou não se vestiu, botou só lá o que precisava tampar em amarelo. Não era nem rosa, amarelo. Então, ela começou a sair amarelo. Uma pessoa fez isso, alguém quebrou isso. A outra pessoa lá também fez a mesma coisa, o outro fez a mesma coisa. De repente, se isso começar a flocar e aparecer em vários lugares, isso pode virar uma tendência. Se isso cai em alguém que promove isso, eu não gosto dessa palavra hoje, mas os tal dos influencers, se isso cai nos influencers ou nas celebridades, alguma coisa assim, isso vai sair desses early adopters e vai ganhar o mundo. E aí, pode ser que as coisas se transformem. Então, existe toda uma ciência dessa questão da evolução de uma ideia que é mais ou menos assim. Uma pessoa ali fica com um sarampo. A outra pessoa na outra cidade também. Para o pessoal da saúde, se mais três pessoas ficar com um sarampo, já acende uma luz vermelha e nós já temos um surto. Então, é isso que acontece. É claro, se a gente ficar só no rosa e no azul, a gente não vai sair para o futuro. Então, tem que ter alguém que quebra isso. Esse alguém, geralmente, é ligado às artes. É um artista, é alguém que faz alguma coisa, são os revolucionários. e aí vai tudo isso. Gente, já apareceu uma plaquinha de tempo esgotado. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito e, assim, muita empatia para todos nós. Um abraço, até mais.